Está chegando a Black Friday, mas já tem promoções aí no comércio desde segunda-feira. E na reportagem da Stephanie Araújo, você confere algumas dicas para ir às compras. A Black Friday é comemorada na última sexta-feira do mês de novembro. Mas mesmo antes da data, as promoções já começam no comércio com o objetivo de atrair os clientes. A gente já trabalhou o ano inteirinho com o preço bom, por sermos atacadistas. Mas para os clientes de varejo, pode vir para 44 que vai ter muita coisa boa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é que a data movimente mais de 4 bilhões de reais esse ano. O número é 1,1% maior que o mesmo período do ano passado. Junto com as ofertas, acontecem também as promoções ilusórias. A advogada especialista em direito do consumidor alerta para a importância de pesquisar antes de comprar. Quando ele vai comprar, muitas vezes a loja aumenta o preço na véspera da Black Friday, simulando aquele valor. No entanto, no dia da Black Friday, abaixa novamente para falar que teve o desconto, mas na verdade não teve. Então é bom o consumidor sempre fazer uma pesquisa antes, se possível, em outras lojas. É importante você tentar ao preço, primeiramente, que ele tem que estar de forma clara no enunciado do produto. E se o produto já tiver algum defeito, se for aqueles produtos de monstruário, por exemplo, ele deve ser informado antes de efetuar a compra. Olha, esse produto tem um defeitinho, senão ele tem o direito à troca também. O Cleuton veio do interior com a família para aproveitar as promoções, mas está esperto. A gente que conhece os preços anteriores, da semana passada, a gente vem na semana da Black Friday, aí vê se compensa ou não, se está mesmo na Black Friday ou não. Aproveita a Black Friday para usar estilo marketing, mas estamos tão espertos para verificar a situação. Neste período, a maioria das compras são realizadas pela internet. É importante estar atento a alguns detalhes para não sofrer prejuízos. Quando o consumidor vai comprar pela internet, você coloca no carrinho e quando vai efetuar a compra, sai mais caro do que o produto anunciado, então não compensa. Então é bom ficar de olho no carrinho na hora de efetuar a compra, não clicar com os que não conhecem. É bom sempre o consumidor procurar a loja que ele quer na internet e ficar bem atento a isso. E na hora de efetuar o pagamento também, conferir o destinatário do Pix, se for por Pix, boleto, conferir o CNPJ da empresa, tudo isso vale a pena.